Vamos agora para Sarandi, olha infelizmente um acidente violento ontem na boca da noite Uma batida envolvendo uma moto e um carro e infelizmente o acidente foi fatal A moça que estava na garupa da motocicleta não resistiu e acabou falecendo Os detalhes do acidente? Marcos Alexandre, você faísca Uma fatalidade, esse acidente acabou resultando em morte Nós estamos aqui na rua Dom Pedro, que faz cruzamento com a rua João Marangoni em Sarandi O acidente aconteceu exatamente aqui nesse cruzamento E a gente percebe aqui que a polícia militar está aqui orientando o trânsito Lá à frente tem inclusive uma viatura também da polícia militar E a gente tentou falar aqui com o condutor do veículo Monsa Esse veículo Monsa que é um açougueiro de 56 anos E ele está fazendo, tentando fazer a travessia da Dom Pedro para entrar exatamente na João Marangoni Quando acabou aí atingindo essa motocicleta O condutor de 32 anos, ele foi levado para o hospital em estado gravíssimo Um estado de saúde muito grave A garupa seria uma garota de 25 anos E ela infelizmente teve morte no local A batida foi realmente muito forte O Emerson Carvalho, nosso engravista Por gentileza, Emerson, mostra aqui pra gente Essa parte da frente aqui Onde houve a colisão Onde houve o impacto da batida aqui Nesse lado aqui a gente percebe Tem aqui o farol quebrado E pela imagem que a gente está vendo assim Não houve assim tantos danos Mas embora o impacto foi muito forte Tanto é que acabou ocasionando aí A morte da garota de 25 anos de idade E populares aqui as pessoas já estão aqui também Acompanhando o levantamento Desse acidente gravíssimo Agora a frente da motocicleta aqui Mostra aqui, olha só como ficou realmente muito Muito danificado Aqui é o Jardim Independência E esse cruzamento de acordo com os moradores aqui É muito perigoso Tanto é verdade que a gente vai atravessar com um morador aqui Quanto tempo o senhor mora aqui nesse barco? Há 10 anos Como que é esse ponto aqui da Dom Pedro com a Jô Marangoni? Aqui no horário de pico é muito perigoso Acontece bastante acidentes leves aqui Durante a semana aí Mas agora aconteceu uma coisa mais grave aí, né? Ficou um alerta para as autoridades Tentar fazer alguma coisa para melhorar o trânsito aqui A tensão redobrada para quem faz cruzamento aqui É de suma importância, né? Com certeza É um lugar bastante perigoso no horário aí Das 6h30 às 7h da noite aí é perigoso O local realmente é muito movimentado E olhando ali o estrago no carro Não fez quase nada na frente ali do Monza, né? A moto ficou bastante danificada Mas o acidente foi muito violento E a moça que estava na garupa da motocicleta Infelizmente acabou falecendo Que Deus conforte a família E ó, tem que tomar cuidado Cruzamento, todos cruzamentos É perigoso demais E esse caso aí foi fatal